No vídeo de hoje eu acabei encontrando o Green e a Mommy Long Legs de amorzinho, parece que eles dois estão namorandos E agora eles pediram pra eu ajudar eles a se esconderem, pois nem os monstros de Rainbow Friends e nem as criaturas de Poppy Playtime Podem achar eles namorando, porque senão eles vão ser expulsos E agora galera, será que nós vamos conseguir assistir o vídeo até o final para saber? Ho 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 galera, vocês aí já desejaram uma feliz véspera de Natal ou feliz Natal para o seu amigo? Bom, eu não sei que data você está vendo esse vídeo, mas aqui já é Natal Então antes de eu começar essa aventura aqui no mundo dos Rainbow Friends Eu quero pedir para vocês que se vocês podem novos aqui no canal e não são inscritos Por favor, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu like Porque isso me ajuda demais Ok? Agora eu vim aqui nos mundos Rainbow Friends e parece que eu não encontrei ninguém por aqui Literalmente eu não encontrei nenhum monstro A única área que sobrou para eu me procurar é aqui na área do Green Então vamos procurar o Green Green, Green, Alô? Ah, eu te amo tanto Não, mas meu amorzinho Olha só para você, tua gracinha Você que é Eu te amo, morro que é Ah, Marcio O que que é isso aqui? Speed, Speed não conta isso para ninguém, Speed Speed, você não viu nada, Speed O que? Peraí, 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 peraí Vocês dois estão... Ah... Namorando? Não, não, não Não, não, não Não, a gente não está não, Speed Olha aqui, Speed O que? Você não está você Você falou que você ama ela É, tá bom, olha Eu amo ela, Speed, mas olha Se não tem ninguém por aqui Vem cá, aqui no cantinho Aqui no cantinho? O que? Speed, você não pode contar isso para ninguém, cara Se, sei lá, o pessoal souber que eu estou namorando alguém do jogo de Pop Playtime Eles vão me tirar daqui, velho É a mesma coisa do que eu Peraí, é sério isso? Eles iriam eu achar tão ruim assim? Exatamente, né, pelo que eu sei Tá bom, mas olha, calma Eu não vou contar para ninguém, tá bom? Eu não tenho nada a ver com isso Sinceramente, eu acho até um pouco nojento essa coisa de namoro O que? Você está me chamando de nojenta? Não, nem um pouquinho Ele não está te amando de nojenta Eu só vou te esconder Vai, 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 vai Escondem, vai, 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 vai Escondem Escondem, vai, vai, vai Escondem, vai, vai, vai Escondem Blue, ai, Blue Speed? Oi, Speed Feliz Natal, Speed Feliz Natal, Blue Oi, Blue, o que você quer, cara? Aí, já cozinhou já a nossa ceia de Natal? Eu quero comer Você está vendo alguma ceia aqui? Eu estou sem tempo, cara Eu estou ocupado hoje Ocupado por seu menor amigo, Blue Você está ocupado com o que, hein? O que? Eu estou ocupado Eu estou fazendo uns negócios aí Peraí O que é isso? De teia? De o que? Eu não preparei nada Ah, já sei Foi esse suéter Foi esse suéter meu É que eu tirei ele do fundo do armário Ele está cheio de teia Olha aqui Não Vocês estão tentando me enganar O que? Tem coisa pra cá O que? Não 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 Eu falei pra você Não tinha nada, viu? Olha aqui, ó Eu falei pra você Que não tinha nada Mas você Você está ocupado por seu melhor amigo Não gostei Eu bravo O que? Calma aí, Blue Eu não vou saber de nada Bom Olha só Que coisa que eu me vi Speed E a Mommy Long Legs Ela sumiu Meu amorzinho É Foi aquilo que O que os outros dizem, né? Ganha uma namorada Perde um melhor amigo É verdade Mas olha, Speed A gente tem que caçar a Mommy, cara Cadê ela? Meu amorzinho Ai Amorzinho Você está aqui dentro? Cara Não Amorzinho Ela não vai estar por aqui Ai, é muito ruim Se alguma criatura de pópulo De Rainbow Friends Acabar achando ela Ai Olha, Speed Deixa eu pensar Ela deve ter vindo pra cá Mas eu vou olhar por ali Você olha por aí Que eu vou ver se eu acho ela Tá bom? Ai, tá bom, tá bom Eu vou por aqui Então, cuidado pra não falar nada sobre a gente Ok, ok Ai, galera Aonde já se viu uma coisa dessa? Um romance Proibido Entre A Mommy Long Legs E O Green Aonde já se viu? Eu nunca vi uma coisa dessa Vai Um casal totalmente nada a ver Manda aí nos comentários Se vocês acham que eles combinam Pelo menos o mínimo do mínimo, né? Tá bom Mas agora Deixa eu ver se ela está aqui Mommy Logo e leve Speed Speed Mommy Mommy O que você está fazendo aqui? Eu vim me esconder Me esconder? Você vim esconder? Logo aqui na área do Orange? É Era o único lugar que eu achei Ai, cara Esse Orange aparecia aqui O que você vai fazer? Ai Eu não sei Ai, tá bom Olha só O Green Ele estava procurando por você Por que você saiu de lá correndo? Ai, é que eu senti um cheiro Bom aqui Ai, eu queria que... Cheiro bom? Ai, entendi É, com toda certeza Deve ser os biscoitos do Orange Mas, ó Ai, 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 ai O que é? Que é isso? Uma aranha? Uma aranha? Que isso? Não, pinta na barata Que é de laranha? Barata? Não, pinta na barata Não, pinta na barata Mas, não aquelas manjinhas Hum, você veio aqui mexendo meus biscoitos, né? Sentiu o cheiro dos meus cookies E ai veio aqui, né? Ah, não Não, não, não Nada disso É que ela estava aqui Olhando, passeando aqui pelo mundo dos River Freights, né mano? É, eu vim visitar É Achei o turístico Não, fica você lá no seu mundo E eu aqui no meu Sai daqui, sai daqui O que é? Eu vou pisar nela O que é nela? Não, não, não É mais fácil Eu pisei em você Ei, ei Não pisa na Mome Para de fazer isso com ela O que? Oi Speed O que? O que? Você está bem? Eu estou O que você está fazendo aqui? O que você está falando aqui, Hug? Ah, eu? O que eu estou fazendo aqui? É É Tá bom É que a Mome, ela saiu andando Aí eu fui seguindo ela e ela veio pra cá, pra esse lugar Só que daí, eu perdi ela de vista Então eu estava procurando ela e ia lá Achei, achei a Mome Você me seguiu? Segui sim Por que que você me seguiu? Motivos pessoais, Mome Não é da sua conta É da minha conta sim Ok, ó Tá bom Agora para de brigar vocês dois, tá bom? Ó, agora que vocês estão aqui Eu acho que Esse problema acaba aqui, né? Tá bom? Eles irão embora sem tocar em nada Sem tocar em nada, literalmente Sem tocar em nada, tá bom, mano? Ei, ó Malu, ó Sai daí, ô Tipe Tepo Sai daí, ô Tipe Tepo Sai daí Vaza, vaza, vaza Parou, 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 parou Parou de brigar Calma aí, calma aí, calma aí, cara Olha só Seguinte, vocês tem que se acalmar, tá bom? Olha Olha, dá um pedaço do seu biscoito pra ele, Orge Não Ei, eu, hein Tem biscoito lá não, naquela tua fábrica? Eu não O quê? Como assim? Pelo menos o biscoitinho você tem que entregar pra ele, Orge Coitado dele Eu tô de dinheiro Tem tanto biscoito? Me dá, ó Tem, tem uns 20 biscoitos Me dá 19 Você é pequenininho Você não precisa disso tudo Eu sou grande Ô, Speed Oi Eu vou... Vai ficar feio aqui, tá? Ah, moleque, você vai vir aqui agora Eu vou te mostrar Eu vou te dar biscoitado Vem cá, vim cá, vim cá Vem cá, vim cá, vim cá Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá Vem cá, vim cá, vim cá Ai, cara Cadê o Mome Long Legs, cara? Ai O Guck e o Orge Tem que ficar brigando, né? Agora eu pedi a Mome de vista E eu não sei aonde que ela pode estar Ai, ela deve estar por aqui em algum local Ô, Mome Cadê você? Ai, eu não tô assistindo nem um cheiro de teia dela E agora, será que o mim pode ter encontrado ela? Ô, meu amorzinho Eu confio o cu da minha vida Que saudade que eu tava de você Que saudade Ai, ai, ai Que melação é essa aqui de vocês dois? Que susto, cara Olha como você chega assim do lado Olha só como é que eu chego Vocês ficaram malucos? Vocês estão aí de amorzinho, de melação Aqui, logo no mapa principal Bem na entrada de River Freaks Ah, foi mal, cara É que, tipo, o nosso amor é tão imenso, Speed A gente se ama tanto que a gente não consegue Escondeu o nosso amor Não dá pra ficar separado E se alguém aparecer aqui, hein? Eu não sei Essa não Essa não Nome? Pegue? O quê? Nome? A gente, a gente ouviu A gente ouviu Eu não acredito nisso Não ouviu o quê? Não, gente Eu posso explicar Que pobreza é essa? Calma aí Estão namorando, é? Oh, gente Me desculpa, Blue Me desculpa Eu não queria que você soubesse disso, Blue Speed Oi Você está por trás disso também? A móvel está namorando o Green Estou namorando? Não, não Isso aí Não, não Speed Está namorando o Green Tem que falar a verdade, galera Me tira daqui Aqui é o único lugar que eu tenho Eu vou ter que, sei lá Viver morando de aluguel Eu também Green, Green Olha pra mim Eu só tenho duas palavras a dizer O quê? Parabéns! O quê? Parabéns pra vocês dois Ele está namorando Ele está namorando Pera aí, vocês dois Pera aí, que papo é isso? Vocês não iriam, tipo Ficar super nervosos com o Green Com a Mom E expulsar eles de Pop Playtime De Rainbow Friends Ou alguma coisa assim? Exatamente É, eu achei que era isso Por que eu faria isso? O quê? Por causa que eles dois Estão namorando E, teoricamente Eu acho que os Rainbow Friends Não batem muito bem Com as criaturas de Pop e Playtime Não tem a ver Não tem a ver Não tem a ver Não tem a ver Eu já desculpei o Papa Não tem a ver Eu vou ficar muito triste Porque eu vou ter que ficar De vela agora Com esses dois aí Eu também Então quer dizer que Que eu e a Mom A gente pode namorar Assim de boa? É? Pode, ué? Ai, que maravilha Meu amor Ai, meu amor Vem cá Ai, que nojo Vamos passear por aqui Vamos Eu posso te mostrar Todos os lugares legais daqui Tá bom Ok Então e vocês? Vocês vão ficar fazendo o quê? Me leva pra jogar videogame Tá bom A gente se parece tanto, cara Ok Vou jogar Free Fire Free Fire Ok Parece que Está totalmente uma loucura É isso que falam de Milagres de Natal? Tchau